Como aumentar a sensibilidade do celular de vocês é... Ó, ó, ó Passinho do... Vai ajudar bastante na puxada de capa Vai ajudar bastante na movimentação Oi, 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 oi Morreu Playzinho aqui mais um dia na... Té, tigarana, frefiri Aí começa o vídeo como? Tossindo Porque se eu não tossir num vídeo não é eu, mano Aí, lá, amor de Deus, todo vídeo que eu vou começar a gravar é dar uma tossida Do nada Eu passo o dia de boa Aqui, tô aqui de boa Nem tossi hoje Aí eu boto pra gravar e já começa a tossir Mano Tamo aqui com mais um vídeo Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como aumentar a sensibilidade do celular de vocês É... É um vídeozinho que faz tempo que eu não trago Que é ensinando como aumentar a sensibilidade do celular de vocês Ou... Eu tô trazendo aqui, tá Eu vou estar mostrando pra vocês como vocês fazerem isso Tá E... Vocês vão curtir bastante Porque vai ajudar bastante na puxada de capa Vai ajudar bastante na movimentação Todo mundo sabe que a movimentação mais alta Tu consegue puxar um capa melhor Consegue se movimentar melhor E a vida fica mais bonita, né mano Então, calma aí que tem maluco aqui Ei doidões, playzinho tá aqui Vai, dá pra vacilar aí, vai Tu leva a capa Calma aí, tá com a gelita aqui Vou pegar a granada Ah, calma aí Tá com o negócio errado aqui Calma aí doido Doido, calma aí doido Olha, ele vai vir, eu vou enganar ele Vou enganar ele, eu sou mal Tô com a maldade Ei doidão, doidão, doidão E bora aqui Bora continuar o vídeo Mano, seguinte Antes de começar o vídeo Eu não vou enrolar nesse vídeo não Esse vídeo aqui é Curto e grosso Do jeito que vocês gostam Gosto do negócio curto e grosso, né Vocês falam aí que gostam de curto e grosso Negócio Então Deixa like aí no começo do vídeo Porque Quem gosta de pão com ovo Deixa like, mano Quem gosta Quem não gosta É Na amizade Deixa o like aí, mano Porque se tu deixar o like Quer dizer que tu é humilde Tu é humilde E se tu é humilde Deixa like aí, tá Então deixa like Desafio a você Deixar like Não humilde Se inscreve no canal também Pra ajudar o playzinho Que o like muito me ajuda E se me ajuda Vou ajudar vocês também Porque eu vou trazer Me inspirar Trazer mais outras dicas pra vocês Mais gameplay Mais tudo Então Se inscreve Deixa o like Me segue no Instagram também Se quiser trocar uma ideia comigo Manda mensagem lá no direct Já manda assim Um playzinho Bonitão Não conheço um YouTube Mais bonito do mundo Que não seja tu Playzinho É Se tu colocar isso aí Eu já Eu corro pra te responder Eu corro Eu vou olhar Que isso Já manda assim Oi Entendeu Bora lá, mano Como que vocês vão conseguir Aumentar a sensibilidade Eu tava procurando Tá Algumas formas Fora o Aumentar o mouse conversion Fora aumentar A própria sense do jogo Muita gente Às vezes diz que não Funciona Aumentar pelo Pelo celular Ou aumentar pelo mouse conversion Esse, aquilo e tudo mais Eu procuro outras formas Pra tá ajudando vocês Eu encontrei Esse aplicativo Que na verdade Eu já conheci Né Porém Ele atualizou E eu senti Que ele tá melhor No caso Eu tô jogando Essa partida Com somente A DPI Desse aplicativo Tá Que é o Max Sensibilidade Eu Ele é o Ele não Não garoto pra vocês Que é próprio Da Garena Eu acho que não é Tá Mas tem lá É próprio Pra ajudar a galera Do Free Fire Mas Play Da Bust Esse aplicativo Play Mano Eu tô jogando Com ele E E não é Aplicativo de terceira Play Mas não é um aplicativo É É um aplicativo Mas Nada que Conecte ao teu jogo Pra fazer isso e aquilo Não Tu não vai conectar Do aplicativo pro jogo Tu só vai aumentar A sensibilidade dele Pra poder Ter uma sense Melhor E poder jogar Então Não dá nada De ban não Olha o doido Atirando ali Antes de eu matar Esse maluco Eu vou mostrar O aplicativo pra vocês Senão vocês vão dizer Que o Playzinho Tá enrolando Então se liga aí Só como que vocês vão Aumentar a sensibilidade Do celular de vocês Com esse aplicativo Então se liga aí Bora lá mano O aplicativo é esse aqui Max Sensibilidade Tá Vocês é só Procurar esse nome Aqui lá Na Play Store Tá Mas Play Fazer uma pergunta Aqui E esse pano de fundo Rosinha Precisa Pera aí mano Aqui foi só Pra gravar o vídeo Tá Então Bora lá Vou clicar aqui Max Sensibilidade Aí vai abrir Isso aqui Max Sensibilidade Versão 2.0 Aqui Nova versão Aí tu clicou Em Max Sensibilidade Abriu o dispositivo Aí vem aqui Sensibilidade É esse negócio aí mesmo Aí tu vem aqui Esse aqui Tem a sensibilidade Dos youtubers Aqui ó Mas não importa De muito não O que importa É isso aqui ó Propaganda Tem que ser Propaganda Aí tu vem aqui É isso aqui mano Tu tem que ativar Isso aqui ó Set sensitive Então tu clica aqui Ativa um Ativa outro E ativa o terceiro Aqui ó Cada um aqui ó Sensibilidade Game On Sensibilidade Android E sensibilidade DPI Android On Tá Aí no caso Aumenta tudo aqui ó Provavelmente Vai funcionar melhor assim E aperta Salve configuração Aí tá aí ó Configuração e salve Com sucesso Aí já era mano Tu entra na aba No teu Free Fire Não precisa Fechar a aba Eu sempre deixo aberta Essa aba aqui Tu entra no teu Free Fire E vai jogar E já era mano Assim tu consegue Aumentar a sensibilidade Do teu celular E tem uma boa movimentação A dar umas puxadas de capa Melhor aí dentro do Free Fire Tá bom Então é nóis Tamo junto E continue com a gameplay Ah se esquecendo Que tem que fazer Isso aqui pra funcionar Sobe Desce Desce Sobe Sobe Desce Sobe Pra que Pra nada não É nóis Valeu Continue com a gameplay Voltou pra gameplay É nóis Tamo junto Bora continuar a gameplay Aqui Então mano Vocês aumentam Aí E aí Tá de Tá de De AWM Doido Calma aí Que eu vou tacar um gelo aqui Sempre tem um safadinho Que vem pelas costas Te pegar por trás Sempre tem uma Tu tá aqui Aí o maluco vem por trás Chais em tu Ninguém A não ser que tu goste De ficar levando o Chais Né Você gosta de levar o Chais Aí tu não taca gelo Na Atrás não Vai doido Da cara aí vai 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 atrás de tu Hein Vai atrás de tu Ó vou fingir que fui Mas não fui Já voltei Se errar o tiro Eu te mato Se errar o tiro Eu te mato Ah meu filho da mãe acertou Aham Isso aí Você tá pedindo A morte De pressa Eu vou aí Vou descontar Isso que você tá fazendo Tá fazendo Eu gastar gelo Tá fazendo Eu gastar kit Aí roto Ahn Que garoto Vai ver Tá fazendo Eu gastar gelo Tá fazendo Eu gastar kit Tu vai levar Doido Ah já tem outro Já chegou outro aqui Calma aí Que é Estratégia pro play Se liga só Tá que eu gelo aqui Pra não levar um maluca ali Agora eu e tu Eu e tu Vai Dá a cara Morreu Esse capa foi Que capa é Respeita A capa do play Então mano Esse aplicativo aí Vai te ajudar bastante Na movimentação Na puxada de capa E vocês viram Como é que funciona lá Né Só aumentar lá Ativar né No caso Tem que ativar Sensibilidade Sensibilidade De mira Sensibilidade De movimentação Sensibilidade De toque Lá no No caso Lá ele Serve pra tudo isso Tá mas Mano Vou falar com pra vocês É Se tá demais Assim Se tá sentindo Que tá demais Passando Aí calma aí Taca gelo Calma aí Mano Esse aí tá Mano Vocês estão conhecendo Esse maluco Ele tá com cara Que é o Jacinto Mano Pela movimentação É Jacinto Pinto É Jacinto Pinto Jacinto Pinto Usa muito Granada De uis É ele mesmo Se eu ver só Movimentação de Jacinto Pinto Ó Lá está ele É Jacinto Pinto Se liga Ó Ó Ó Tão falando ali Ali embaixo Ali o nome Playzinho Matou Jacinto Pinto Vocês viram ali Ó Ai Jacinto Pinto Ai Jacinto Pinto Não é assim que se joga Não Jacinto Pinto Bora lá Mano Vamos ver Vamos ver se vocês estão assistindo o vídeo até aqui Todo vídeo eu comento Eu comento alguma coisa E E quero que vocês deixem nos comentários Né Todo vídeo Pra ver se vocês estão assistindo o vídeo até aqui Vai lá mano Quem Quem conhece Né O O famoso Jacinto Pinto Né Não não Isso aqui não mano Eu vou perguntar uma pergunta mais construtiva Pra mim poder continuar o vídeo Que é uma pergunta Que muito me interessa Que realmente E vai ter um porquê Eu quero que vocês digam De verdade Sabe Não vale mentir não Mano Quem Quem tiver Mentindo aí Eu O negócio vai acontecer com você Né Você vai Você não vai pegar mestre Então não pode mentir não Olha lá mano Quantos anos que vocês tem mano Deixa nos comentários Mas Mas negócio de Ah Play É anos atrás das costas Não mano Anos Quantos anos tu tem mesmo Deixa de conversa errada Calma Deixa eu botar esse maluco Tô chegando hein Tô chegando Fingir que eu fui Mas não Vou dar o passinho do boot Pra ele dar a caramba Passinho do boot Passinho do boot Passinho do boot Morreu Passinho do boot Passinho do boot Quantos anos vocês tem mano Deixa nos comentários Pra quem queria saber Quantos anos eu tinha Eu tinha não Que eu tenho ainda Tenho 23 anos É Playz Tem 23 E eu quero saber Quantos anos vocês tem Deixa nos comentários É Por que Por que que tu quer saber Por que que vai acontecer Nada Somente quero saber Pra ter uma noção De qual a idade Do meu público Se é mais velho Se é Se é mais Novo Se é a galera De 3 anos Ou a galera De 80 anos Se é a galera Mais velha Ou a galera mais nova O youtube Ele só diz assim É dentro É dentro 5 a 80 anos Aí eu penso O meu público É Só Recém-nascido E idoso 80 anos Bora lá Cadê o maluco O maluco ali Marcando Eu tenho que terminar Mano Eu tô com o loot Automático Aqui Mas tem hora Que esse loot Automático Atrapalha É a dica Pra vocês Aproveitar É dica Dentro de dica Se liga só Esse loot Automático Aqui Eu ativei Vou tacar o gelo Aqui Esse maluco Tá chato É o maluco Lá da AWM Mano Ainda é tu O Pedaço De De resto De De calango Morto Sabe quando tu Né Quando a criança A criança faz muita coisa Errada Eu pegava e cortava O rabo do calango Mano Faz isso aí não É que o calango Sente dor Mas tu vai lá Imagina tu Tu tá aqui Do nada Despreparado E vir alguém E chaz no teu rabo Será que vai doer mano Vai doer Então mano Quem é criança aí Faz isso com o calango Não faz isso não mano Porque dói mano Tu pegar sepego de surpresa No teu rabo assim Deve doer demais Não é doido Não é doido Olha ele me atirou Ele vai ruxar aqui Nem ele Doidão Quer ver Vai vir Ó o maluco Tá vendo Ação Toma Tá aí Tu me deu Não sei quantos tiros de AWM Toma Descontei agora Aí É bom né Ficar tirando de AWM Nos outros de longe Nos outros sabe Né Descontei agora Aí doido Playzinho aqui Os poderes pitorescos Da pirotecnal Vou mandar aqui Até um emote Pra tu aqui Ó No gás Aqui ó Bora Mano Eu queria estar pedindo Uma coisa pra vocês Que é algo muito importante Tá Que é me seguir no Instagram Sério mesmo Sério mano Sério Me segue lá no Instagram Porque Eu vejo mano Tô com Cento e poucos mil inscritos E não tem Nem metade Dos meus inscritos Lá no meu Instagram Então se tu me seguir Vai ser bem da hora Porque Eu vou estar vendo Mais de perto Meus inscritos Porque no Youtube A gente não consegue ver Exemplo Se tu visualizou Meu Instagram Eu não vou saber Que foi tu que visualiza Meu Instagram não É no Instagram Se tu visualiza Me visualizar Se tu Ah mano Eu não vou falar Mais essa palavra não Se tu visualizar Se tu visualizar Eu lá no Instagram Meus inscritos Eu vou saber Que foi tu Entendeu Então a gente consegue Ter um negócio Mais próximo Assim um do outro Doidão Ó o doidão Corre É doidão Morreu Então Vai lá Quando eu posto Os inscritos Tá ligado Aí tu Tem lá Pedrinho 69 Visualizar Visualizou Playzinho Eu vou saber Que foi o Pedrinho 69 Né Deixa eu ver Rodolfo Meia mole Meia dura É Visualizou Playzinho Eu vou saber Que foi Rodolfo Meia mole Meia dura Tá ligado Então Vai lá Segue lá O Playzinho Até porque Eu tô pensando Eu tô pensando Não Tô querendo Tô buscando As parcerias De De alguma forma Eu presentear Vocês Mandando diamante Ou Então Mandar presente Pra vocês Que eu vejo Muita gente Lá no meu Instagram Me pede Play Manda presente Play Manda isso Play Manda aquilo Vou ser ser bem sério Com vocês Codiguinho Eu não tenho Codiguinho de alguma coisa Eu não tenho Pra mim poder ter Eu preciso ter mais Seguidor lá no Instagram E fora E fora seguidor Vocês Estando lá Eu vou dar Alguma forma De pelo menos Mandar Codiguinho de diamante Pra vocês Ou presente Alguma coisa Mas eu vou mandar Pra vocês Nem que seja Só um Mandar um oi Pra tu lá No Free Fire Alguma coisa Alguma coisa legal Alguma coisa Que vai deixar Vocês felizes Eu vou estar Mandando lá Então tem que Seguir lá Que é por lá Que eu vou conseguir Fazer isso Tá ligado Tá nóis Tamo junto E bora aqui Cadê o restante Tuei Tuei Do Natata Playzinho Tá fora Do Natágua Cadê Ratuna Matata É lindo Diz Ratuna Matata Se vai entender Seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Ai fica parado Eu te mostro Meu poder Dar Ratuna Matata Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Tirei Calma O gelo Sai Ah O gelo Não saiu Ai gelinho É isso aí Espero que tenham Curtido o vídeo Se você curtiu Deixa o like Assiste o último vídeo Também É o último vídeo Assiste aí É nóis Valeu Tirei 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 Obrigado.